Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos levantar daí. Me dança, amor. Aí! Então, vamos cantar um bom dia bem animado. Então, vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia para você e bom dia para mim. E bom dia para toda a família. Então, turminha, vamos fazer a atividade? Está na hora. Mas antes da gente começar com a nossa atividade, vamos se aquecer um pouquinho? Vamos fazer, então, a brincadeira do morto vivo, para a gente poder se aquecer um pouquinho? Então, vamos lá. Levanta. Então, vamos lá. Morto. Morto. Ah! Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Ah! Você está bem esperto. Agora você já aqueceu. Então, turminha, vamos ver o que nós vamos precisar? Agora, vamos precisar de fita crepe, vamos precisar de jornal, a Pronto pegou daqueles 100 cartas de supermercado. Também vamos precisar de pincel, tinta guache e do nosso livro Cores do Mundo. Vamos abrir lá na página 4, 4. Lá na página 4, 4, tem todas as etapas que nós vamos ter que percorrer para chegar no final da nossa atividade. Então, turminha, vamos lá. Pegou o material? Já arrumou o seu jornal? Já arrumou a sua fita adesiva? Já arrumou o seu pincel? Já arrumou a sua tinta guache? Agora, organiza a sua mesa e vamos lá junto com a profe. Então, primeiro, vamos pegar o papel. Nós vamos fazer uma escultura das frutas. Como as frutas são muito importantes para a gente, né? Para ficar bem forte. Então, vamos lá. Uma escultura. Vamos começar com uma banana. Vamos pegar o papel. Você vai rasgar para a banana ficar do tamanho que você quiser. Depois, nós vamos começar a amassar o nosso papel para deixar um formato de uma banana. Vou precisar de mais um pedacinho. Amassa, ó. Amassa para ficar bem fortinho. Amassou? Isso. Olha como ela vai ficar. Agora, vamos pegar a nossa fita. Vamos enrolar por toda a nossa banana. Vamos deixar ela mais firminha agora. Vamos rodando. Rodando. Como será que vai ficar? Como que está a sua? Olha lá. Vamos rodando, rodando. Até você terminar tudo. Se você achar melhor, você pode passar outra vez a fita adesiva. Ela vai deixar mais firminha. Aparece uma banana? Ah, e qual que é o próximo passo? Depois que a gente pegar isso aqui, chegou a parte melhor. Vamos pegar o nosso pincel e a tinta guache. Vamos começar a pintar. Então, turminha, que cor que é a banana? Amarela, né? Muito bom. Então, nós vamos ter que pintar toda ela para ela ficar bem amarelinha. Vamos passar a tinta. Pega lá. Vamos passando, até você contornar toda ela, ficar bem pintadinha. Ela vai ficar assim. Olha que legal. Parece uma banana, né? Hum, olha só. A Prome fez o pezinho de verde e a banana pintadinha. Muito fácil, né, turminha? Depois que você terminar a sua banana, você vai inventar outra fruta. Olha só o que a Prome fez. A Prome fez uma... Que fruta é essa? Maçã. A Branca de Neve comeu uma maçã, né? Mas essa é a maçã do amor. Isso mesmo. A mesma coisa. Vamos pegar o jornal, amassar. Ela vai ficar assim, ó. Depois que você terminar, é só pintar. Muito fácil, né, turminha? E depois, não esqueçam de tirar uma foto e mandar para a Prome para ver como ficou a sua escultura. Isso mesmo, turminha. Então, tchau. Um beijão. Tchau. 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 Tchau.